Salve, salve família do canal, mais um videozinho aqui na área pra vocês Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Diego Schneider Eu moro aqui em Portugal há 4 anos E conto um pouquinho pra vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal A história de um brasileiro aqui na Europa Então bora pro vídeo Bom pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês Sobre os meus olhares Sobre o que eu vejo, o que eu penso Essa é a minha opinião Muito restrita É uma opinião que vem realmente Daquilo que eu vi, daquilo que eu vejo E eu vou falar pra vocês um pouquinho Qual o maior problema de Portugal hoje em dia Como todos os países do mundo Todos os países tem problemas A gente pode falar, por exemplo, que o maior problema do Brasil Hoje em dia é a corrupção A questão Da politicagem Que só olham Pra si mesmos, esquecem da população E Na minha opinião, eu vou falar pra vocês o que É o maior problema aqui em Portugal Hoje, para mim Bom pessoal, eu poderia falar alguns outros fatores Que de repente poderiam me incomodar De repente Seria um problema para o país E para as pessoas que aqui moram Principalmente para os imigrantes Que é o foco do canal São as pessoas São os imigrantes Bom, eu acho que Na verdade O maior problema hoje em Portugal Para mim E para quem está chegando Para quem pensa em morar em Portugal Hoje São os arrendamentos A gente tem diversas histórias Sobre pessoas que Que cobram Cara Três, quatro, cinco, seis Um ano De arrendamento Adiantado E os preços dos arrendamentos Não estão baixos Estão cada vez mais altos Ah Diego Mas falaram que eu consigo Um apartamento barato Cara É aquela famosa história Que eu sempre falei com vocês Acontece de encontrar Um T2 por 300 euros Em algum lugar em Portugal Acontece Você pode achar Mas lembre-se sempre que Quando aparece esse apartamento A esse valor Existe 100 portugueses Que querem ele Existe mais 100 imigrantes Que já estão legalizados Em Portugal Que já tem toda a documentação IRS Existe mais 100 Que já tem aquele dinheiro Para dar De calção Que vai ser pedido Existe mais 100 Que são por indicação De alguém que conhece O dono da casa E depois existe vocês Que acabaram de chegar Então Eu estava até Coincendo isso Com minha esposa ontem E minha sogra É A dificuldade que tem Para arrumar a casa Cara O meu primeiro quarto Que eu arrumei em Portugal Foi por indicação Do meu tio Já contei isso aqui no canal Tem vídeos lá no comecinho Quando eu comecei a gravar vídeo Falando Explicando Como foi a minha situação A segunda vez Que eu arrumei um T0 Foi um T0 Em Sintra Foi o meu ex-patrão Que arrumou para mim Por indicação A casa que eu moro hoje Foi um casal Da igreja da minha esposa Que indicou a ela Que ela conseguiu também Ou seja Todas por indicação de alguém Eu nunca aluguei nada Pelo site Pelo OX Pelo Facebook Nada Mas eu vejo os preços E eu sei que realmente Está difícil Para quem não conhece ninguém Então Está pior ainda Porque normalmente Você consegue arrumar Essas casas Um pouco mais barato Não digo barato Mas um pouco menos caro Na verdade Por indicação de alguém Por indicação de alguém E cara Às vezes as pessoas Em Portugal Chegam Não conhecem ninguém Quem vai indicar Para você Como vão te indicar Se as pessoas Nem te conhecem Às vezes o senhorio Quer um contrato de trabalho Que você ainda não tem Às vezes o senhorio Quer um IRS Que é o imposto de renda Do ano Você está aqui há dois meses E com certeza Você não tem Então Atenção Muita atenção A esse quesito Então Para mim Hoje O maior problema De Portugal Está sendo os arrendamentos Os preços Estão muito altos Estão cada vez Mais inacessíveis Realmente Está difícil Para quem já mora Aqui há algum tempo Está difícil Para quem já está Mais organizado Financeiramente Imagina Para quem chega Ah Diego Então não é Para eu ir para Portugal Não estou falando isso Cada um sabe da sua vida O intuito do canal Sempre foi E sempre vai ser De passar para vocês Os dois lados Da moeda de Portugal Do mesmo lado Do mesmo jeito Que você tem Em Portugal Muito trabalho Muitas vagas de trabalho Realmente estão abertas E um poder de compra Muito bom Você por outro lado Tem essa questão Que para mim É a pior A maior dificuldade Para um imigrante Que em Portugal Ou até mesmo Para os portugueses Eles também sofrem com isso Então você tem que vir a Portugal Caso você deseja vir Venha Mas venha preparado Venha consciente Sabendo que A dificuldade Que vai ser para arrumar uma casa Às vezes temos que dar Um passo para trás E dar dois para frente Minha mãe sempre falava isso comigo Então às vezes A pessoa vem Já quer pegar um T2 Pagar 600 euros Rapaz Você não sabe o quanto é 600 euros no mês Aqui para uma pessoa Para uma família Então às vezes Procurar cidades mais Mais baratas Mais em conta Procurar cidades Um pouco mais afastadas Do centro Das capitais Procurar cidades Que não sejam pontos turísticos Acho meio difícil Porque em Portugal Praticamente todas as cidades São pontos turísticos Tem monumentos Enfim É uma cidade Praticamente toda turística Mas mesmo assim Existem aqueles lugares Um pouco mais afastados Que você consegue arrumar Algo mais em conta E aí entra a questão Da procura Da busca Entra a questão Do boca a boca No seu trabalho Na escola dos seus filhos No café que você frequenta Perguntar Conversar com as pessoas E assim de repente Aparecer algo interessante Para vocês Uma grande preocupação Que eu tenho É a respeito Do novo visto Das pessoas virem Para Portugal Porque Imagina só pessoal Você tem que vir Para Portugal É claro que você Vai ter que ter Os meios de subsistência E você vai ter ali Quatro meses Mais ou menos 120 dias Mais 60 Vai ter esse total De 180 dias Para procurar trabalho E nesse momento A pessoa vem Com a família inteira E vai morar onde Porque uma coisa É o governo Não te dar o visto Para você entrar em Portugal Para procurar trabalho Legalmente Que é o correto Você já começa Com os documentos Necessários Para trabalhar Que isso aí É uma grande ajuda Você não tem noção O quanto Mas por outro lado Onde você vai morar Com a sua família As pessoas estão Esquecendo esse detalhe As pessoas estão Muito focadas Só no visto De como vai ser o visto Ah que agora Tirar o visto Eu vou legal Portugal Que é o melhor A ser feito Mas as pessoas esquecem Que quando chegar aqui O que você vai fazer Você vai ficar no hotel Vai pagar diário De hotel Para você Para sua família Durante 180 dias Então a questão maior Na verdade O maior problema Nunca foi o trabalho Em Portugal Nunca foi o quanto Você vai ganhar Ou não Nunca foi o visto A maior dificuldade O maior problema Que tem em Portugal Hoje São os arrendamentos E realmente Está difícil Eu vejo canais Que eu acompanho Um tempinho Que falavam Que encontrava E agora Que não está difícil Que não se encontra mais Sempre esteve difícil Eu estou aqui Há quatro anos Há quatro anos Está difícil E a cada ano Piora Em comparação Do ano passado Para esse ano Já piorou muito Já dificultou muito Eu posso falar assim Eu moro em Setúbal Então eu falo Mais sobre Setúbal Setúbal está difícil De morar Então é um polo industrial A gente tem a zona Da Mitrena Onde tem Empresas grandes Como a Navigator Como a PortoCell Que é a Navigator Claro Como a Lisnav Como a Sessio Tem várias empresas grandes E isso gera muito trabalho Porém a renda Está cada vez pior Cada vez mais difícil Então tome muita atenção Fique em alerta A essas situações Não foquem só A questão do visto Não estou falando Que não é necessário É necessário sim Mas além do visto Coloquem uma interrogação Uma exclamação Um parênteses Muito grande Nessa questão de arrendamento Que o dinheiro Quando você vem para cá Para se manter Você tem que lembrar Que você vai ter que comida Vai ter de repente Transporte Vai ter alimentação Dos seus filhos Escola Água Luz Internet Enfim E você vai ter que ter O dinheiro dos calções Dos apartamentos Isso se você conseguir Arrumar um apartamento Então tipo assim Fica uma grande falha Nesse visto Porque te favorece Vem Portugal Mas é meio que tipo Você vai entrar Vai chegar no aeroporto Vai olhar para um lado Para o outro E falar E agora O que eu faço Os problemas que Portugal tem Cada dia estão sendo resolvidos Nessa questão de imigração De imigrantes Antigamente era difícil Você vir com um visto Para trabalho Um visto de empreendedor De estudante Era um pouco mais complicado E muita gente optava Por vir como turista E se legalizar Através dos artigos 88 e 89 Portugal facilitou Criou esse novo visto De procuro de trabalho Que é uma mão na roda Para quem realmente Sonha em morar em Portugal Mas você tem que tomar atenção A esses detalhes Ficou mais fácil Para você A respeito Tirar o NIF Você já vem com o NIF Você já vem com o Número de Segurança Social O Número de Utente Que é essencial Para a questão de saúde Aqui em Portugal Mas e os arrendamentos? E a moradia? E onde você vai morar? Vim a Portugal sozinho E procurar emprego É uma coisa Você aluga um quarto aí Quartos são sempre mais fáceis Mas com esse visto Você consegue vir com a família inteira Com a questão do agregado familiar E aí, cara? Você tem uma casa para a sua família Você vai deixar a sua família na rua Então é um caso Que você tem que se pensar muito bem Não foquem apenas no visto Porque o visto provavelmente Pelo que eu estou vendo Não vai ser algo Tipo um monstro de sete cabeças Vai ser algo fácil de lidar De tirar até Porém O maior desafio hoje O maior problema Que eu vi de Portugal São as rendas Os aluguéis Então fique atento aí Se você estiver gostando Do nosso canal Do nosso vídeo Já se inscreva Botãozão vermelho aqui embaixo Deixa aquele like maroto Que ajuda bastante a gente Valeu, pessoal Grande abraço para vocês Até a próxima Valeu I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up But my thoughts sitting in an ashtray